Olá pessoal, estou trazendo aqui uma questão, uma questão diferente, dessa vez uma questão de atualidades do nosso estado do Pernambuco. Então você que estava acompanhando com a gente as aulas de geografia, elas de fato não fazem mais parte do nosso cardápio, eu tive que acrescentar aulas para vocês, o exemplo aí foi a aula de atualidades do nosso estado. Então eu fiz essas aulas, ministrei para vocês, encerramos as nossas aulas de atualidade e agora eu vou postar aqui questões com frequência de atualidades para vocês também responderem essas questões e aí fazendo o treinamento mental dessas questões, tá bom? Então vamos lá resolver essa questão, questãozinha boa, facilzinho, uma questão que fala sobre o meio ambiente, que com certeza aí, meio ambiente, a geopolítica, a economia, são assuntos que vem caindo cada vez mais nas provas de atualidades. Então veja só aqui a questão, quanto ao conceito ambiental no estado de Pernambuco, analise as assertivas abaixo e marque a única correta. Letra A. Cerca de 70% dos municípios da região metropolitana do Recife ainda descartam o lixo de forma inadequada. Será que é essa a alternativa aqui? Então vamos marcar um X aqui nela, né, para a gente confrontar ela com as possíveis dúvidas. Olha só a letra B, o que é que diz? O estado do Pernambuco é um dos poucos poluidores a nível nacional. Quem estudou aí atualidades com a gente sabe, né, que essa questão aí está errada. O estado de Pernambuco, pessoal, ele é um dos mais poluidores, né, vem cabeçando aí o vigésimo lugar quando o termo é poluição. Para um estado tão pequeno, né, assim que nós podemos falar, ter uma importância de poluição tão grande assim a nível nacional. Então aqui, ó, o estado do Pernambuco, né, ele é um dos mais poluidores, né, deixando a nossa questão aí, letra B, um quesito falso. Letra C. Cenários degradantes não fazem parte, né, dos lixões encontrados em vários pontos. Exemplo, dos lixões de São Lourenço da Mata na RMR. A gente acabou de falar, né, que o estado é um dos poluidores, dos grandes poluidores. Então, se é um dos grandes poluidores, um dos locais que você já tem em mente aí, que mais polui são as regiões, né, as regiões metropolitanas. Então também deixando aí a letra C um quesito falso. Letra D. Cidades com menor território e orçamentos mais enxutos, ou seja, menor, né, o orçamento mais pouco, escasso, obtém os piores resultados quanto a poluição dos solos e a água e a má distribuição aí dos lixões. Então, pessoal, aqui, né, a gente poderia ficar em dúvida entre a A e a D, tá bom? A letra E também exclui, né, porque nós já temos gabarito nessa questão. Então exclui a letra E. Entre a A e a D, o que vai deixar a D como um quesito falso é quando diz que os piores resultados, né, quanto a poluição dos lixões afetando as cidades estão nas cidades onde a população e o território, né, são mais enxutos, ou seja, as verbas, né, o orçamento é mais escasso. Não tem nada a ver com isso, pessoal, tá bom? Porque aqui, quando nós tratamos a questão de poluição, são justamente os locais maiores que poluem mais, né, lógico e evidente. Então, uma pesquisa que foi realizada, né, aqui no estado do nosso Pernambuco, as cidades que têm até 30 mil habitantes, né, elas são responsáveis pela ínfima poluição dos lixões dentro do nosso estado. Lógico e evidente, né, cada vez mais que você se aproxima da capital, da metropolitana, é que as levas e toneladas de lixos diariamente são maiores. Então o nosso gabarito, com certeza, vai ser a letra A. 70%, cerca de 70% dos nossos municípios da região metropolitana do Recife ainda descartam o lixo de forma inadequada. É justamente por esse motivo que faz com que Recife, a região que Recife está, a região metropolitana do Recife e o nosso estado, né, encabeça como um dos piores quando o termo é lixões, é poluição do solo e dos mananciais, tá bom, pessoal? Então, mais uma questão aí pra você, né, aliás, a primeira questão, né, mais uma não, virão ainda mais questões, tá bom, pessoal? Pra isso, você vai ter que se inscrever no canal, pra você ficar a par aí com todas as questões que a gente do canal Historiografando vem postando frequentemente. Então, esperamos você na próxima questão. Tchau, até breve.